Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Que legal... Pode passar, mas precisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Que legal. Sair. E vamos voar direto pra lá. O que é meu filho? Não fala besteira. Beleza. Finalizamos mais um. Vou poder colocar um passarinho a voar. Beber um pouquinho mais de água aqui. Você encontrou a Fênix? Sim, Dick. E a resgatei dos caçadores. E agora, ela tá segura aqui. Impressionante. Então, o que está esperando? Dick, não vê a hora de... que legal. É isso aí. Vai liberar mais da sala? Céus! Vou pegar mais água. Vou colocar na minha vassoura Pode colocar na minha vassoura? Não, coloquei num lugar que não posso mencionar Qualquer coisa você já fez e quantas criaturas resgatou Uma fênix está segura graças a você Eu não teria conseguido sem a sua ajuda, Dick Agradeço por isso Tá, tá faltando um bicho pra me pegar Fica feliz em poder ajudar alguém como você Ajudar a cuidar bem de tantas criaturas Trouxe um sentimento de paz que Dick não sentia há muitos anos Dick estará sempre aqui quando você precisar dele Obrigado Só deixa eu aproveitar E ver o que é abrir nessa sala aqui Caramba, aqui é perfeito pra colocar os passarinhos Ah, não vou ficar correndo atrás de você não, filho Vem pra cá Nossa, ele é gigante Caraca, olha o tamanho do bicho E como que eu vou achar a fêmea agora pra fazer a família? Quanto eu tô vendo que agora eu vou gastar só meia hora pra poder alimentar todos esses bichos que eu tenho Aqui ó A fêmea tem que chamar Renato porque ela tem um bumbum vermelho Cadê ela? Até esqueci que dá pra mudar o nome Cadê ela? Até esqueci que dá pra mudar o nome Renomear É legal que fica com o nome mesmo lá Renato E esse Nani aqui é bem bonito Então simbora lá pros séculos O que vai ter Eu acho que não tem Fêmea no jogo E vamos fazer reproduzir então Triste É uma coisa de unicórnio Preciso ver se eu acho O macho Se não me engano Tem alguma peça escondida Eu tenho 10 Acho que Com 30 dá pra ir tranquilo A Renato dá sim Ah mas queria ter um filhotinho lá Já pensou um filhotinho de Fênix? Ia ser uma maravilha ter um filhotinho Marmini Fênix Eita o traje Melhor Vamo ver então Não o traje O Renato fica pai Desejo os ocultos aí Cara acho que vou manter isso aqui ainda Mas não vou vender ele ainda não 5 a mais Só que tem bastante ataque no meu Tá, chega de enrolação 71% já em Conta com Sebastián e Anni perto de Fookbold Ai, se alguém quer ver eu fazendo treta Que eu sei que essa missão vai ser treta O cara vai pedir pra mim fazer essa O cara vai pedir pra mim fazer essa Essa magia que eu não sei como que faz Vai dar confusão Tenho certeza disso Meu, vai dar merda Não tô pronto pra isso Eu sei que parece estranho Mas se isso te ajudar vale a pena arriscar O homem sabe disso? Ele ajudou a encontrar o scriptório onde achamos o livro de feitiços de Slytherin É Então Não queria entrometer a briga de família aí Mas eu cheguei, tá? Tem Salomão quer ir embora de Feldcroft O quê? Ir embora? Olha só Você precisa atrasar ele e ganhar algum tempo, Anni Por favor Farei o que puder Aguarde meu contato O Salomão não pode tirar a Anni de Feldcroft Ele vai embora? Oxe Ele me falou oi Mal educada Sebastian Não acredito que o meu tio quer ir embora de Feldcroft A Anni vai atrasar ele Ela tem que fazer isso Precisamos de tempo Tempo? Pra quê? Aprendi mais sobre a relíquia Comparei referências do livro de feitiços de Slytherin Com os livros sobre relíquias e sacrifícios das trevas da biblioteca Foi quando eu percebi uma coisa Acredito que a relíquia só funcione dentro da catacumba E vai querer levar a menina pra lá Então temos que levar a Anni até a catacumba e fazer um sacrifício Parece ele Arriscado Isso vai valer a pena Nosso maior desafio vai ser convencer o hominis A Anni só vai aceitar se ele estiver de acordo E o seu tio não pode descobrir nada disso Se ele falar com o diretor podem expulsar a gente Deixa que eu cuido do hominis dessa vez Quanto ao meu tio, ele não é mais um aurora Se não souber de nada, não vai poder nos impedir E o seu tio pode nos anunciar para o ministério Você acha que o seu tio contaria tudo isso pra alguém no ministério se descobrisse? Se ele descobrisse, duvido que contaria pro ministério Pelo que entendi, ele não saiu de lá de forma amigável Ele nunca admitiu Mas acho que essa aversão à magia das trevas tem alguma coisa a ver com o que ele fazia lá Seu tio fazia antes das trevas E usou uma maldição imperdoável durante uma luta contra bruxos das trevas Eu acho que contaria Ele é um... Quando percebeu no que o trabalho o tinha transformado, ele saiu de repente Por isso, eu não acho que ele vai denunciar a própria família ao ministério por usar magia das trevas Bom, acho que a missão dele vai demorar Ou será que ele vai mandar cata pra mim? Me liga Vou mandar um telegrama Ah, não esquece Obrigado Passar bem Acho que tem que avançar mais um pouco Sim Deixa eu ver Tem essa missão da aranha Que é o relógio de Milo Acho que eu vou fazer a missão fora Tá aqui do mapa Fora do mapa? Que missão fora do mapa? Diz que chegarmos parado do quadro Hum... Acho que ainda não Não Mano, a menina se meteu no meio da fração proibida É que se eu falar um dia a missão e você não fez, aí eu estrago a surpresa Então não fala ainda Porque eu não tenho... Acho que não fiz Menina, você não tem medo de andar sozinha, não? Eu consigo, eu consigo É a missão do centauro Ah, então acho que eu não fiz não Que eu abri o mapa todo só agora com você online aí Eles vão entender Ah, vamos ver, vai Sim 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 Tem muitos segredos, menina Eles vão nos ajudar, não é? Sim, é claro Vamos encontrá-los Falar sobre os pomorins e tenho certeza de que vai ficar tudo Vai ficar tudo Ah, tá Vamos morrer O que vocês acham que estão fazendo aqui, humanos? Por favor, queremos falar com você Aposto que quer contar aos seus amigos sobre a vez em que falou com o Centauro Não, nunca Viemos pra... pedir ajuda Chega Cometeu um grande erro de julgamento vindo até aqui, bruxinha Pare com isso, Alec Não ferimos os jovens Nós não... Alguém consciente Sim Você esqueceu seu lugar, velho tolo Eu sou o líder desse rebanho Você fica falando como agimos Enquanto os humanos continuam matando criaturas como nós Parece que as crianças não mataram ninguém Elas sairão daqui ilesas E aí Escute bem, Doran Se aparecerem aqui de novo Arrancarei a cabeça De vocês três Acabei de ver aqui Acabei de ver que é exclusivamente a exclusiva da Sunva Lufa Então era de sorte Hum... Trovavelmente eu tenho alguma exclusiva da Sunserina que eu fiz Agora... Venham comigo antes que... Ainda há pomerins dourados Com caçadores atrás deles Sabem que a luz da lua é a chave para encontrá-los Mas não entendem direito Ainda Por favor, ajude-nos a achar os pomerins antes dos caçadores Será que... Há uma caverna ao sul que guarda o que os caçadores buscam Uma pedra da lua Recupere-a e coloque-a no círculo de pedras da floresta Eu, por outro lado, preciso conversar com o rebanho Procure-me depois que fizerem isso É o elfo do diretor Black Você já fez alguma missão com ele perto do lago Professor Black Acho que já fiz, já Eu não entendo Então o luar mencionado no diário não se refere à luz da lua em si Mas dá uma pedra da lua Com uma olheira só, né? Acho que já fiz, já, com ele E como ele tinha certeza do lugar onde encontraríamos uma Pedra da lua, né? Não tem pedra da lua pra todo lado? Por que pegar numa caverna? Vindo de um centauro e deve ser uma terra da lua específica Então é isso, já fiz uma missão que faz referência ao fantasma de Jack Down Já tem até um túmulo dele Vamos confiar nele Mas ele me passa confiança Considerando que é um centauro e tudo mais Concordo Pena que ele foi embora tão rápido Como se chamava? Doran Então já era Então já fiz uma missão especial de uma conselhinha sem saber Bacana Eu tô aqui pra fazer só mais essa missão aqui E depois de danos É que se você for da lua essa missão de Jack Down você simplesmente entra em Ascaba Olha que da hora Pô, a Sonseninha tinha que entrar em Ascaba Tá, o que eu tenho que fazer agora? Essa menina tá pra lá e pra cá que nem doida Tem que deixar a menina aqui mesmo? Pô Ai meu Deus Mano Não entra a Sonseninha pra entrar na caveira do lado pra ajudar o Elf do Peck Sacanagem, vou ter que jogar uma vez com o Faluf só pra entrar em Ascaba Caveira do Lago É, acho que enquanto a missão dela é só isso Então vou fazer a missão principal Aí Eu finalizo Vou assistir na internet porque você não faz muita coisa lá não, só assiste É É, mas acho que jogar é melhor Não sei, vou ver Meu Deus, como vou passar por trás desse bicho Esse dia não acaba louca Então como eu falei, você não sai andando por lá não, você entra no corredor, faz uma fita, vê os limitadores e é isso Ah, tipo mini-filming então Essa mina pode estar escondendo um segredo Rembroke seus apoiadores Nem sinal do Lord Gok por aqui Ele já deve ter entrado Ok Sim, mas é legal que você entra em Ascaba, sim Você vê as coisas Aí é da hora Olha só o tamanho dessa mina Olha só o tamanho dessa mina Tem alguma coisa errada Esse lugar está infestado de apoiadores de Rembroke Preciso manter a cabeça fria Isso Ah, e aí vai escalar Você vai se arrepender de ter vindo Vim Ah, essa missão é virante, sério? Então vou terminar em tempo recorde, vamos fechar do outro lado Espera aí, deixa eu pegar as coisas Hum, sim porque a mina é grande Eita preula Ok Beleza Bom, se é grande, então a gente termina ela A gente encerra a life E continua a historinha Na próxima Fala no que vem Eu já conheço o que puxar esse negócio, já fiz uma missão parecida Só agora que decidi em revelar Deixei alguma coisa para trás Beleza, beleza Ok, beleza Opa, opa, opa Calma, calma, calma Vamos ver se dá para matar você assim de boa Apoiador assassino, meu deus do céu O cara é escandaloso, né Ah, aqui não vai ter jeito Ah, para ver como parece que está tudo vermelhinho Eu vou meter a do que estão retirando E injetada nele Caraca, o que vai ficar gastando as coisas com ele Revalho Revalho, beleza Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deixei aqui para trás Ah, está cheio Ah, está agora que você manda mensagem, pô Aí eu ia ferrar também Ok Ok Só porque tem coisa de baú aqui Calma, vamos cada vez Me ajuda aí, vai amigo Bovada Você vai querer ver Pega, ainda não É bom, te ver Curso Incendi Lá Cumprindo Cumprindo ст Tô pegando fogo, tô pegando fogo Vai acabar com o seu mapa Ok, beleza. É, acho que a Samy só vai demorar por mês, viu? Tá, acho que aqui não vai ter mais nada. Vamos ter que subir. Ah, acho que é isso mesmo. Vai, você tá ali na metade ainda. Triste. Ah, tem um baú aqui ainda. Será que é um lugar mais acima ainda? Ah... Incendio. Incendio. Reveio. Tá, aqui não tem nada. Vou ter que subir pelo jeito. Embaixo dele. Já vem que tá abaixo de pegar o baú. Bom, tá aqui não. Vou só postar agora, valeu. Eu sei que tem que descer, mas gosto de olhar. Ah, talvez seja aqui o A.O. Ok, tá aqui ainda, cara. Nossa, mano do céu! Caraca, entrei aqui sem querer. Estátua da P. Só falta pegar o bichinho. Certo. Certo. Tá rolando. Sem querer, né? Só sei. Ahn, outra magia. Até se confunda essas coisas aqui. Não precisa puxar essa plataforma pra perto. Nossa, a câmera nem tem. Meu Deus. Faz aqueles elevadores antigos. Tem que entrar. Tem que entrar. Tem que girar a caneta. Tem que despechar a grade. Tem que subir os 10 andares em meia hora. Não, 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 não. Não me viu, não me viu. Não me viu, não me viu. Não me viu. Não me viu. Não me viu. Nossa, esse pechado é velho mesmo. É que... Ah, sacanagem. É que é onde eu trabalhava antigamente. Aqui é onde eu trabalhava antigamente. É um pouco do Brasil. É um diário. É, aqui um prédio lá. Na República. Tem que falar na República. Então, eu vou pegar esse... Esse elevador. Pano. Um medal. Esse elevador. Ah, vou pegar esse elevador. Ah, vai. Ae. Ah. É um. Ela, caiu. Quase todos os sites estão assim... Ahn. 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 Nã. Segue pelo cara Eu estou tentando pegar ele Eu tenho a ajuda ai Não O que é isso? Ela está aqui Não 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 Então O que é isso? Então os prédios lá acho que é tudo assim mesmo, acho que não tem estrutura para colocar um mais moderno Eu acho que aqui seria muito da hora se você pudesse controlar, ir para frente, pular do seu personagem para me bater nas coisas A hora que eu chegava bem eu vivia lá no centro, sinceramente eu nunca gostei daquele centro Ela ia ser legal mesmo tipo um minigame, sim, ia ter a horinha Como isso interage, fica parado olhando o videozinho Ah, ok Eu gostava porque na Santa Efigênia eu comprava os preços de um ano mais legalzão Aí sim Ah, só isso para fazer aqui? Que merda de lugar Eu geralmente comprava na Vila Maria Que meu pai tinha conhecido lá, que vendia DVD Aí também vendia jogos, aproveitava e comprava lá E vendia baratinho Aí a gente comprava já os filmes, comprava Já comprava lá Comprar lá Os joguinhos Play 1, play 2 Eu comprei mais no play 2 que o play 1 Que o play 1 eu acho comprou Acho que pouco tempo depois já saiu o play 2 Mas eu joguei muito mais para E2 do que eu creio Isso ai é que é tudo na casa Vinha de santificando você pagava 10, mas já era 5 Com bugalha, baratinho, vale a pena É, ai vale a pena mesmo Nossa, nem de destravamento, mas já comprou destravado já Ai o play 3, quem comprou foi meu irmão Só que o play 3 ainda era travado, então acho que comprou Xbox Os jogos travados Foi a única vez que eu tive Xbox Ao invés de comprar 5 jogos, eu comprava 10 Ai vale a pena Ah, vamos lá O legal é que o jogo vai bater no futebol Dei! Então você vai ter esse primeiro Deu! Eu estou te doing o mesmo engranão Ou... Ah, deixa eu te fazer um novo aqui, gente Não vou pegar um novo... Não vou pegar um novo! O Ogro! Ai, ai, ai Eu tenho um batalho também Destrui todos os finais Destrui 3 sem saber que destrui 3 Ou foi o outro que destruiu Beleza Eu Eu Isso é lamentável Não importa Vamos construir outra Veja o que eu encontrei lá fora Lodgok Vem fazer as pazes, irmãozinho Vim para impedir isso O que você trouxe para mim? Que nível é esse? Não pode ser Todo esse tempo Você sabia? Você já sabia onde estava? O cara entregou um nível para o outro Não Você está bem? Nunca vou te entender, Lodgok Tão ingênuo Aquela bruxa nunca te enxergou como um semelhante Ela e todos os outros bruxos queriam apenas usar você Não é verdade, Remlock Especialmente os mais jovens Desde cedo aprendem a esconder a repulsa E sentem enquanto nos exploram Não entendo Nossos ancestrais já confiaram uns novos Durante muito tempo eu procurei o último repositório por toda a parte Uma busca em vão pelo último diário de Bragborn Perdi tempo perseguindo uma criança E esse meu cheiro vai trair Que irmão Sempre soube onde estava Ixi, eram irmãos? Já não preciso mais de você De nenhum De vocês Eu ia entregar a você Você traiu a nossa raça Não Alvada Kedavra Que louco Tá Tá Que louco Tá, agora o cara tá com esse livro aí Vai ficar mais forte ainda É, e no final traiu a gente Vambora, o pior é, onde a organização do reprisatório é, pois é Que você vai descobrir aí, a chapa vai esquentar Olha o green que eu deixei passar Beleza Bom, já deu cinco e vinte da manhã, sete horas de live Meu Deus, sete horas de live Passei, é muito Vou aqui na sala secreta, se ela precisa Geralmente gosto da comidinha pros bichinhos, mas mano, hoje não vai dar não Bom shot a Deus, bom ano novo, se cuida, tem boa água Deixa eu ver as coisas aqui, beleza, aqui não tem nada, muito bom Vou, as missões, prova do senhor, o placar, já tem item do centauro, o Sebastian ainda não me chamou, tô beleza Fechando aqui, aqui tem o que, só tem coisa lixo, lixo não, coisa pra vender na lojinha São produtos novinhos em folha, saindo quentinho do forno Coisa de qualidade exato, beleza, aqui tá ok Inventário Inventário O que eu tenho aqui no inventário, não tem nada Aqui também não tem nada Folha Ah, tem quatro penas de fênix Talento Preciso olhar depois certinho Coleção, meu Deus, é muita coleção Um minuto diferente aqui, beleza Outra coisa que eu senti meio que falta é a validade de vilão Os vilões pra cá mas estão todos iguais, só muda uma roupinha Uma roupinha em outra Caraca, tem mais coisa ainda É que eu tenho que fixar esse negócio Não tem mais nada, meu filho Eu passei com tudo É que só ontem é praticamente lobo, aranha atrás, puxa e infere, exato Uns com uma roupinha diferente, outra colorida Só falta um bichinho Reservo 72% já em combate Beleza Brindade Protejo 3 Existência doente Amfibia Masca de cujo é vingativa Beleza Trasgos E Coisa de lixo Acho que hoje não vou Tua casinha não Ah, vou assim vai Deixa eu passar um ali em cima Porque Combate Ah, aqui Valeu Ainda é tanta informação que se perde fácil Bom Eu vou lá pro Cotinho Cotinho O nosso cantinho de despedida O Joga do solitário Obrigado pelo falo, querido Seja muito bem-vindo Espero que você curta aí a live Eu já tô Para encerrar Vou mandar o canquezinho pra alguém Vou ver quem tá online Olha que o Cotinho de Natal Até na Sonserina É isso É isso Quero ainda pesquisar que horas passa Eu vou olhar hoje Esqueci de olhar ontem Que horas passa O basilisco aqui Deixa eu ver Temos um homem na lua Amica Vedat O dom Vamos mandar pro homem na lua Pode até picar no mando pra ele O imitaon Jogando Elvi Pode até ser Pra você ganhar as coisas lá Então Pelo que eu vi De cancar Acho que tem que ter o mínimo 5 pessoas Pra você completar o negócio Deixa eu entrar aqui no mós Eu tinha fechado ele Ai ai Eu ia passar até pra Mica Mas já passei pra lá esses últimos dias Tem um homem na lua Tem um homem na lua O dom tá jogando ainda O dom tá jogando O dom tá jogando Fazer o ping-round O sifoque Já pode ser essa semana Já pra ele Tinha visto algum lugar Pra ganhar coisa de De raidzinha Acho que tinha que ter 5 pelo menos Pode quiser ir pro caraca também, pode ir só num jogo Não, eu já mandei pra eles essa semana também Eu já mandei pra eles essa semana também Ele tá jogando Guzi Guzi, Dunk, que nem a Mika, provavelmente a Mika tá junto É que o Aminalu não cantei essa semana ainda Acho que vou alcançar ele mesmo É que o ruim do olhar que eu tô terminando Geralmente só tem 4 pessoas, 5 pessoas E quase sempre a mesma coisa É, o Moz não tô achando aqui pra mandar coisa de kank Assiste streaming Deixa eu ver, aqui ó Assiste streaming Atenção às re-archives Apenas contabilizam para pontuação no site a partir de 5 vídeos enviados Então, hoje eu acho que não vale a pena não Vou mandar lá pra um homeninho da lua A gente boa pra caraca Ou geralmente ele faz transmissão de filmes e séries Só que vai estar jogando lá O The Last of Us Part 2 Então, quem puder Dá um apoio pra ele lá Gente boa Caraca E... quero agradecer Principalmente aqui o Cego A Linus E o Chaves que deram o Sambi Pra mim hoje, agradeço demais A Tsubaki que deu o Pits E o Chaves, obviamente, que deu o Pits, né? O Chaves hoje tava... Tava que tava, né? Hum... agradeço também pro pessoal que deu o follow aí Chegamos aqui em 34 seguidores Bastante gente já, não esperava tudo isso Hum... setinha horas de live É... salvar aqui Aí já tô mandando pro... Punir Salvar jogo Beleza Vamos colocar aqui Raiderzinha Homem na Lua Então... Kank do Red Kank do Tímido Tá nem tão tímido assim, né? Mas... Enfate tá na área Depois preciso colocar um... Uma exclamação pra aparecer... Tudo isso daí pra ficar mais fácil Hum... Surinho está batendo... Então... Desejo a todos uma boa noite... Um bom descanso... Um ótimo... Fim de ano aí pra vocês... 2024... Seja bem melhor... Tenhamos muita saúde... Muito sucesso... E que conquistamos... O mundo aí... Então... Bora lá... Eu estive... Em 2024... Fui... Tchau... 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 Tchau...